Olá pessoal, tudo bem? Então gente, hoje eu estava aqui em casa cozinhando, já que eu vou fazer um estrogonofe eu vou filmar para o pessoal ver Só que aí o vídeo não ficou muito bom, a filmagem eu acho que não foi muito boa Mas, porque eu fiz um estrogonofe bem simplesinho, mas aí já que meu marido apareceu no vídeo E aí ficou bem engraçado, ficou bem legal, eu falei então vou mostrar para o pessoal porque eu acho que eles vão gostar E é isso pessoal, espero muito que vocês gostem, tá bom? Vem comigo Eu liguei para o Salvatore porque ele veio almoçar em casa, né? Aí eu pedi para ele trazer um ketchup, para eu colocar no estrogonofe Aí o que ele trouxe? Vem aqui amor, ele vai ver dele aqui Ele trouxe o ketchup, mas junto com o ketchup ele trouxe Atenção, esse é o ketchup? Isso é um ketchup, esse é o ketchup Isso é só um ketchup Feliz Natal! Amor, feliz Natal! Depois, aqui também o chocolate Ele não estava satisfeito em trazer só o ketchup, aí ele trouxe dois chocolates Feliz Natal! E por fim E também E também, pronto, não menos importante Não menos importante Atenção Outro chocolate Outro chocolate Feliz Natal! Feliz Natal! Tá bom amor Vai chamar o Arthur para almoçar Tá pronto Gente, ele trouxe esses chocolates, mas olha aqui Tá cheio de chocolate aqui, olha aqui Entendeu? Isso tudo aqui é bolacha de chocolate, é chocolate Então, ele é igual criança Então, pessoal, eu piquei o frango, né? Picadinho assim Agora eu vou jogar um limãozinho por cima Porque dizem que o frango é a carne mais perigosa que tem, né? Ela tem que estar muito bem cozida Aí é bom sempre dar uma... colocar um limãozinho para matar os micróbrios Eu ouvi cozinheiro falar isso Tá bom? Vou deixar aqui um pouquinho Vou misturar Agora eu vou misturar para o limão espalhar Então, pessoal, agora eu coloquei uma cebola picadinha O frango já está fritadinho Coloquei uma cebola para ficar bem saboroso Aí Olha que delícia, gente Não é não Eu coloco um pouquinho de ketchup O meu é esse daqui Coloco um pouquinho E também coloco um pouquinho de mostarda E depois eu experimento para ver como que está Mostarda aqui se chama Senaf Senape Eu uso esse creme de leite aqui, olha Ele é sem latósio É um creme de leite vegetal Então, pessoal, já coloquei o creme de leite Pessoal, para ficar mais saboroso ainda Eu vou colocar palmito Para ficar bem delicioso E palmito em italiano Se chama cuore de palma Olha Cuore de palma Para quem mora na Suíça Eu encontro no supermercado Coppe Ou no supermercado Bennett Leite na Itália Então, pessoal, olha isso Que perdição A batata frita que eu vou usar Para acompanhar é essa daqui Que é a batata paleta Fininha, né E é isso aí, gente Agora eu vou montar o prato E já O do Arthur é com arrozinho branco Tá vendo? E o meu e do Salvatore É com arroz integral Então, pessoal, para mim Eu coloquei só um pouquinho Coloquei uma colher de arroz integral Um pouquinho de batatinha E o estrogonofe Gente, parece que está muito gostoso Estou com água na boca Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi rapidinho Mas eu fiz com carinho Como sempre E até o próximo vídeo Tchau Tchau